...cedeu lugar ao Ângelo, que foi medalhista de ouro no salto. Pois é, foram ali prestar o seu carinho a Laís também. Muito legal a atitude do Diego Poli, também do Arthur Mariano. Esse é Ninh Reis, Dominicano. É, e o Dominicano arrebentando aqui na Barra Fix, arrancando aqui aplausos da torcida quando ele fez os seus Kovacs, que são mortais, sobre a Barra com pirueta, muito bem sucedido. Aí ele vai finalizando a sua série. Giro aproximou as mãos para fazer a pirueta. Aí ele faz um Stauder. Não foi muito bem a parada, mas ele acelera bastante, vai para a saída. Duplo mortal com dupla pirueta. Galera gosta da série Dominicano, comemora muito. Sobe som para a torcida do Ibirapuera. O que é muito legal e também merece elogio, né? Quinto e último aparelho, a gente não tem brasileiro. A torcida sabe disso. E pouquíssima gente foi embora do Ibirapuera. Pois é, o público está aqui, está comparecendo, torcendo muito. O atleta dominicano ganhou coração, hein? Na torcida brasileira também. O pessoal vibrou muito com ele. Boa série também do atleta dominicano. E vibrou também no final. Ali o técnico aplaudindo muito ele, vibrando e o público vibrou junto. Aí a reação dele, do dominicano, não participou da prova das paralelas. Tinha se classificado para fazer a sua prova nas paralelas. Tinha sido o último a se classificar, é verdade. Abriu mão da vaga, deixou para o reserva. Veio para essa prova e acaba de se apresentar. Acima de 15.1, ele assume a liderança. É, e é bacana que o público não tem como resistir a um Kovacs com pirueta, né? Quando o atleta vem girando, faz um mortal com pirueta sobre a barra e pega novamente, as pessoas vão ao delírio. Não é só porque o exercício é difícil, mas uma coisa você vê na televisão e outra coisa você está aqui, né? Vendo ao vivo toda essa energia, é realmente a contagiante. A velocidade, a precisão dos movimentos, o alcance também, a altura, né? Fica ainda mais impressionante, mais incrível. A ginástica artística em altíssimo rendimento, o Brasil mandando muito bem nesse primeiro dia. Temos a barra fixa para a gente fechar, e cinco finais programadas para hoje. O Brasil tem quatro medalhas, ouro, prata e dois bronzes no primeiro dia. Daqui a pouco a gente vai falar mais da participação brasileira. Notas de dificuldade, execução, ginástica agora no Sport TV 2 e futebol daqui a pouquinho no Sport TV. Com amistoso para Icasa e Flamengo no Ceará. Jogo do Sport TV, sete e meia da noite. A galera está avalhando a nota, a galera queria mais. A galera está avalhando a nota, a gente vai falar mais.